Uma empresa produz determinado produto com o custo definido pela seguinte função, x² menos 80x mais 3.000. Inclusive, eu posso até esboçar de forma simples aqui o gráfico. É uma parábola côncava para baixo. Ela tem mais ou menos essa cara aqui. Não sei se ela cruza ou não, mas só para você ter mais ou menos uma ideia. Considerando o custo 100 reais e a quantidade de unidades produzidas, e x e a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo, galera. Aqui ele quer saber o custo mínimo. Ele quer saber aqui quantas unidades ele vai produzir para que ele gaste a menor quantidade possível. E aí, você sabe responder? Bom, esse exercício é muito fácil. Você quer calcular o x do vértice, pessoal. O x do vértice nada mais é do que menos b sobre 2a. Tem alguns estudantes que calculam até pela derivada, que é a mesma coisa. Então, ficou fácil. Menos b, então vai ficar menos. O b equivale menos 80, menos 80, certo? Sobre 2 vezes o a, que vale 1. E agora, professor, menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar 80 sobre 2. Rápido e fácil para vocês. 80 sobre 2, 40. Achava que era mais difícil, né? Bacana, né?